Oi gente, o prefeito de Farroupilha, bolsonarista, resolveu gravar o ministro Paulo Pimenta para tentar utilizar, e editou a gravação, editou, para tentar insinuar que o governo federal não estava fazendo nada, só que ele se lascou, ele se deu mal, porque a gravação estava sendo gravada também pelo Paulo Pimenta, e agora eu vou mostrar na íntegra a troca de ideias entre os dois, e até um vídeo que o Paulo Pimenta fez depois disso, e ele acaba sendo exposto, esse prefeito bolsonarista, pelo que ele está fazendo nesse momento, que ele está tentando ganhar pontos políticos em vez de querer ajudar a sua população. A gente vai aprofundar mais à frente, mas vamos ver o vídeo. Tudo bem, já reconheci o que eu posso. Bom dia, prefeito, o presidente Lula tomou conhecimento do seu vídeo, pediu que nós entrássemos em contato com o senhor, pediu que nós entrássemos em contato com o senhor, nós não localizamos nenhum plano de trabalho de farroupilha, protocolado até agora, e tem alguma questão que o senhor tenha... Não, prefeito, não, para saber se tem alguma coisa pendente que nós queremos agilizar para liberar para o senhor. tem alguma solicitação pendente? Sim, meu prefeito, prefeito, nós estamos tentando priorizar. Perfeito, prefeito, ainda tem alguma coisa que o senhor tenha solicitado que ainda não tenha sido aprovado, prefeito? É isso que nós queremos ver. Nós queremos priorizar aquilo que é o mais urgente. O senhor tem algum pleito protocolado, algum plano de trabalho encaminhado que a gente precise priorizar, prefeito? Eu acho que o doutor Tomo Gaúcho deveria estar ligando para me dar um acolhimento. Prefeito, eu quero acelerar a aprovação, prefeito, eu quero acelerar... Eu quero acelerar a aprovação do que vem a pendente do senhor, prefeito. Estou ligando para me colocar à disposição do senhor. Mas, prefeito, prefeito, já tem um decreto aprovado, prefeito, que permite que o município possa receber recursos sem o plano de trabalho. Não entendi, prefeito. Prefeito, esse valor é só para o senhor usar agora, enquanto o senhor faz o plano de trabalho, prefeito. Isso é para 48 horas, para 72 horas. Esse é o... Prefeito, esse é o prazo para o senhor poder fazer o plano de trabalho. 48 horas, 72 horas. E eu sei porque Paulo Pimenta fez assim, porque ele sabia que existia uma grande possibilidade desse prefeito querer usar a ligação politicamente. Ele estava se protegendo, para mostrar para todo mundo que o que ele estava fazendo é o que os 300 mil é um auxílio emergencial humanitário e o plano de reconstrução precisa de um plano de trabalho. Agora, e o plano de trabalho, pelo menos o preliminar, pode ficar pronto rapidamente. Já tem vários municípios que já fizeram o plano de trabalho e já entregaram, como aliás vocês vão ver. Mas enfim, mas planejamento parece que esse pessoal é hostil, a ideia lembra alguma coisa a ver com o socialismo na cabeça deles e não querem ter planejamento? Deve ser, eu sei. Nós tomamos conhecimento através de um vídeo do prefeito de família e as solicitações que haviam sido feitas para o governo federal por parte da prefeitura ainda não haviam sido atendidas. Naquele momento que ele fez o vídeo, nenhum pedido, nenhuma solicitação por parte do município de Farroupilha havia sido protocolado para o governo federal. Pegaram essa? Ele estava reclamando que as solicitações não foram atendidas e ele não fez nenhuma solicitação. Que tal isso? O que vocês acham? Reclamando dos 300 mil sem compreender, aparentemente, que os 300 mil eram ajuda humanitária para comprar água, para garantir o mínimo, higiene, coisas básicas e por um prazo curto. Não é que ninguém está achando que isso é suficiente. Esse é um valor para resolver as questões durante 48, 72 horas emergenciais e para dar tempo deles criarem um plano para a liberação de mais recursos que vão vir. Mesmo assim, eu fiz questão de ligar para ele de forma gentil para saber se tinha alguma questão pendente, como eu estou fazendo com todos os prefeitos. ele deu uma forma absolutamente inadequada, não só me gravou, como eu fiz um vídeo para tentar lacrar na internet em época de crise. Mais grave do que isso. Ele editou a gravação para que não aparecesse o que o Paulo Pimenta fala em termos de tentar resolver a questão. Tem uma edição ali, mas enfim. No meio de toda essa dramaticidade, eu liguei para ver como que ele podia ajudar a Farroupilha. Encontrei uma pessoa me ofendendo, falando de uma forma descontrolada e tentando criar um factóide em cima de uma mentira. Os 300 mil reais que Farroupilha vai receber, que foi solicitado pela prefeitura depois do vídeo do prefeito, é simplesmente uma ajuda emergencial para comprar água, para comprar comida, para comprar material de limpeza, para comprar material de higiene, para não faltar nada. Agora, isso não tem nada a ver com os projetos que vão ser apresentados pelas prefeituras. mais de 30 municípios já tiveram projetos aprovados. Então, Farroupilha vai fazer o plano de trabalho para reconstrução, para restabelecimento. Isso não tem nada a ver com a ajuda humanitária, que são esses 300 mil que a cidade vai receber agora. Eu lamento profundamente. É hora da gente agir com honestidade, com equilíbrio e ter a responsabilidade da função educada que a gente exerce. nossa orientação, independente de partir, é trabalhar na união e na reconstrução para ajudar o povo gaúcho. E é assim que eu vou continuar trabalhando. Pois é, pois é, pois é, pois é. E várias cidades já, vários municípios já estão entregando planos de trabalho para ações de diferentes tipos. Isso já está sendo organizado. Pessoas que têm responsabilidade, em vez de fazer gravações para suas redes sociais e tentar, enfim, estão trabalhando, estão trabalhando, estão se organizando, porque em relação ao governo federal, e todas as evidências mostram isso, o governo federal está se colocando à disposição para ajudar. Essa é a realidade. Mas, ao que parece, parte dos prefeitos, é uma parte pequena, felizmente parecem ser poucos no momento, mas existem alguns prefeitos que parecem que preferem, ou não querem contar para a sua população que o governo federal está se colocando à disposição para ajudar. não bate com a orientação política deles, ou estratégia política de sobrevivência deles. Eles não querem dizer isso, ou não querem demonstrar que isso está acontecendo, querem negar. É uma outra etapa, outra dimensão do negacionismo. Agora é o negacionismo da ajuda federal. Difícil, viu, gente? Difícil. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a nova máquina do tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo.